Às 7 horas da noite foi divulgada a primeira parcial, foi uma eleição apertada com 100% das urnas apuradas A atual presidenta foi reeleita com 51,64% dos votos contra 48,36% do candidato tucano Dilma teve mais de 54 milhões de votos, Aécio Neves ultrapassou a marca nos 51 milhões de votos Assim como no primeiro turno, a presidenta Dilma Rousseff venceu o candidato Aécio Neves aqui no estado do Maranhão A petista teve mais de 78% dos votos válidos contra pouco mais de 21% do candidato tucano Em todo o Brasil, 21% dos eleitores deixaram de votar É muito alto, mas tudo foi feito, o empenho da corrigedoria foi perfeito nesse sentido A reunião com os juízes e a possibilidade da utilização de todos os automóveis públicos Para que o eleitor pudesse votar Em todo o Maranhão, 184 urnas apresentaram problemas nesse segundo turno 107 tiveram que ser trocadas Três pessoas foram presas por ter cometido o crime de boca de urna Duas em Imperatriz e uma em Caxias Outras duas pessoas foram presas em São Luís e Imperatriz Porque estavam vendendo bebida alcoólica